2023 mal chegou e já saiu arrastando alguns comentaristas da Jovem Pan para o olho da rua. A emissora demitiu Rodrigo Constantino e Zoe Martinez nesta segunda-feira. Eles haviam sido temporariamente afastados depois que o Ministério Público Federal anunciou ter aberto o inquérito para apurar a conduta do grupo. O Ministério vai apurar a veiculação de notícias falsas, estímulo a ataques antidemocráticos e comentários abusivos dos comentaristas. O curioso é que no mesmo dia do anúncio da investigação, Tutinha, presidente do grupo, também foi afastado do cargo, mas continua no conselho de administração da empresa. Quem ocupa o posto agora é Roberto Alves de Araújo, que trabalha na Jovem Pan desde 2013. Você esperava que a demissão dessa dupla iria acontecer? Tchau!